O Grupo de Teatro Fantomania de São Leopoldo apresentou durante a Feira do Livro o espetáculo de fantoches Contos da Floresta. A história inicia com o macaco arquibaldo que traz ao palco o cenário dos contos narrados por ele. Ele tem uma temática que fala sobre alguns elementos do folclore, como lobisome, mola sem cabeça, boi tatá. Pega também a tradição, porque é um gaúcho, um tradicionalismo, é um gaúcho que se envolve com as assombrações. Ao todo foram narradas duas histórias. Além do conto folclórico do gaúcho, também foi apresentada a história da bruxa malabruxa. É a história de uma bruxa que pega alguns animais da floresta para fazer uma poção, para tirar uma verruga do nariz. Então ela vai se aproveitar da boa vontade dos amigos da floresta em benefício próprio. Então mexe com essa história, né? Coloque dentro do caldeirão os seguintes ingredientes. Asas de morcego. Asas de morcego? Eu tinha visto o morcego antes. Ah, lembrei! Ele já está dentro do caldeirão. Está aqui dentro? Nada. Assistiram ao teatro os alunos das escolas municipais Carlos Schubert, Maria Laurinda, Etevino Cruz, São Paulo e da escola estadual Oswaldo Brochir. Antes da peça, a escritora Rosane De Castro apresentou o espetáculo infantil Histórias que minha avó contava. Ela não sabia se era jibóia, cascavel, não importava. A menina, o Ana, saiu correndo. Deixou o portão aberto e tudo. Além das apresentações, as crianças puderam circular pela feira, comprar livros e apreciar as exposições de trabalhos elaborados por alunos de outras escolas municipais. A menina, o Ana, saiu correndo.